Só fazer sua pergunta pro Três Oitão Três Oitão, tu é católico ou protestante? Eu acredito em Jesus como meu senhor e salvador Eu entro em qualquer igreja no fim de semana Eu frequento... A pergunta que fica é se o Lutero está satisfeito Meu mestre me afirmou Que se tivesse duas ou três pessoas de nome dele Ele estaria lá, não é isso? Hein? Você lembra a história que eu contei Que o cara tava com as tripas, com o pau Com tudo enrolado no eixo cardão lá do negócio? Sim, sim Fazer uma oração Você acha que ele perguntou qual era a minha denominação? Não, não Hein? Não Interessava pra ele ali se eu era católico ou protestante Que desgraça eu era, não é isso? Interessa Mas qualquer pessoa viva pode interceder pelo outro, né? É isso Mas dizia... Tem um mestre, tem um cara chamado Jesus Que ama você Basta uma palavra, você quer rezar o Pai Nosso comigo? O seu fim não vai ser em vão, não é isso? Você quer? Você quer Jesus? Eu vou rezar com você Ele vai perguntar Não, mas eu quero saber se você... Qual o rito, né? Você é da Missa Nova? Hein? Hein, Rasta? Você é da Missa Nova que não vale, né? Não, não Eu não quero me perguntar isso porra nenhuma Eu não sei se você vai perguntar isso não Mas tá ficando quentinho o chão, viu Rasta? Cuidado Renato 3, 8 Então, Cristo fundou uma igreja ou não? É, a própria Bíblia refere várias igrejas, não é isso? Não Como não? A igreja de Éfeso, a igreja da Filadélfia, a igreja de não sei onde Uma coisa é dizer que geograficamente o prédio tá ali E outra coisa... Era a chamada de A Igreja de não sei onde, não é isso? Hã? Existia hierarquia entre elas naquela época? Da carta de Paulo? Não tinha nem comunicação, pô? Como é que ia ter hierarquia, não é isso? Tanto tem hierarquia que Paulo está escrevendo as cartas para orientá-los Isso, e a maioria das coisas... Quem orienta? Quem orienta? Quem orienta? Tem posição hierárquica acima do orientado ou não? É, mas orientação você pode receber de alguém que você está, inclusive, abaixo da sua hierarquia Orientação é uma coisa ou não tem outra Quem deu autoridade a Paulo para orientar a igreja de Éfeso Os apóstolos todos, puta que pariu, não é? Quando estamos ali nos atos dos apóstolos, por exemplo, Renato 3,8 Uma das primeiras discussões, a gente teve Judas o traidor, não é isso? O que é que a gente faz? O Judas era bispo nosso, ele era do nosso rolê Quem é que vai entrar no... Era o tesoureiro de Jesus, bicho Era o tesoureiro de Jesus, bicho Sim, ponto é Alguém teve que ser nomeado para substituir Então, há uma decisão institucional Há uma igreja ali, já em atos dos apóstolos, sendo fundada E, tipo, Pedro tem discípulos Esse discípulo tem discípulos Esse discípulo tem discípulos Aqui, quando a gente fala da igreja católica A gente tem um negócio chamado sucessão apostólica E isso, se não fizesse nenhum sentido Tipo, não teria nem porque ter na Bíblia essa discussão E não teria nem porque a gente... Eu reconheço a primazia da igreja católica A gente ficava só com Umas narrativas de evangelho Tipo, acerca dos acontecimentos da vida de Jesus E a parte do Velho Testamento que se referia à vida de Jesus Se fosse só assim, né? Mas não, Jesus deixou uma igreja Eu acho que é impossível você, Renato Três Oitão Aqui, meu amigo, negar que ele instituiu uma igreja Eu não nego Eu não nego Inclusive, uma coisa mais forte, inclusive Do argumento mais forte do que o que você está dizendo É a árvore pelos frutos Quem escolheu os livros da Bíblia? A pergunta é essa As igrejas evangélicas, eles reconhecem a escolha da igreja católica? Sim ou não? Reconhecem e reduz Não tem nenhum livro a mais É só a menos, não é isso? Eles reconhecem que a igreja católica escolheu os livros certos Os evangélicos não teriam a Bíblia se não fosse a igreja católica, não é isso? Sim, o que diz que a autoridade da igreja precede a autoridade do texto, né? Porque ele escolheu o texto Ele que disse quais textos iam estar lá, não é isso ou não? Então, tipo, não faz sentido você pegar o texto Que só tem autoridade por causa de uma autoridade que é prioritária a ela Que é anterior a ela E você pegar, usar esse texto pra destruir essa autoridade É isso, mas existe O Instituto Malboro tem alguma coisa a dizer a respeito? Existe autoridade real e formal Quem ganhou a eleição na Venezuela? O oficial é uma coisa e a realidade é outra, não é isso? O Lança Leite é um padre de verdade? O Papa reconhece ele como um Papa de verdade Você vai receber a comunhão da mão do Lança Leite? Sim, essa heresia, ela já foi debatida, né? Tipo, nos primeiros séculos, é a heresia donatista, né? A validade do sacramento não pode depender da idoneidade do padre Ele não é padre Ele não é padre Ele não é padre Como um casamento nulo Ele não é padre Ele entrou na igreja Ele entrou na igreja Sem intenção de ser padre Ele já era comunista A ordenação dele foi feita É inválida É nula Como um casamento de travesti A ordenação dele é tão válida Como um casamento de travesti Um cara que já era comunista antes Porra, esse cara não pode ser ordenado A ordenação dele é nula Não vale porra nenhuma Você pode estar dizendo isso aí, certo? Não, ele era comunista antes, sim ou não Com que idade ele se ordenou? O que é que ele fez antes da vida? Isso, isso não é Com que idade ele não pode se ordenar A ordenação dele não vale porra nenhuma O Renato, a autoridade não é nem minha nem tua Para dizer isso É ele É ele que diz Quando tu pega Quando tu pega Veja só, veja só Calma, calma Tu sabe o que está no coração De cada padre tradicionalista Que tu conhece? É Não Não é isso? Então, tipo Não sabe, né? Então, se a gente for ficar Dependendo da sinceridade do padre Da idoneidade do padre Entendeu? A gente fudeu A gente não ia ter mais sacramento Tu acha que Jesus Cristo Ia impedir que os filhos deles Que os filhos deles chegassem ao sacramento Por causa de uma coisa porca E michuruca E efêmera Como a idoneidade de uma porra De um padre A questão não é a idoneidade do padre O professor Olavo O professor Olavo É a validade da ordenação do cara É a validade da ordenação do cara Não O professor Olavo latia muito nesse Nesse Então, mas a validade da ordenação Se ela depender da idoneidade do cara E da sinceridade dele Tipo, fudeu Entendeu? Não O cara pode mentir O cara pode ter aparência de tradicionalista E mentir também Entendeu? Então não pode depender disso Veja Eu tô entendendo o que você tá dizendo Tipo, eu odeio o padre Lancelot Tá ligado? Tipo Mas a justiça Quem vai fazer com ele É Deus Se ele deu um sacramento Ali pra um cara Que se ajoelhou E que estava em estado de graça Aquele cara recebeu o corpo de Cristo E isso é uma das coisas mais importantes Né? Da autoridade que Cristo instituiu na igreja Entendeu? Porque não é Pra gente Fazer Tipo, essa autoridade Ela não é dada pra gente Essa autoridade foi instituída pra Cristo Quem vai se ver com Cristo Por ter ministrado os sacramentos Né? Na hora De separar o joio do trigo É o padre Lancelot Entendeu? Aí ele tá fudido Entendeu? E a galera que caiu no erro Junto com ele Que ele induziu Que ele induziu ao erro Vai com ele Cada padre Cada padre ruim desse Que você tá falando Tipo, ele vai E arrasta A galera pro inferno Com ele Assim como um padre bom Pode arrastar Todo mundo Mas a gente não pode depender Né? Tipo, da idoneidade De alguém Tipo, tá entendendo Pra dizer que aquele cara É padre ou não Se a gente tem que confiar Na ordenação Se a ordenação foi feita Tipo, segundo Os modos formais Né? O sacramento que ele tá fazendo ali É válido Entendeu? Tipo, e você não é culpado Por isso Entendeu? Se eu estiver num lugar Que não tem outra missa A não ser de um padre Da teologia da libertação A minha obrigação ainda é Ir a de lá E de tomar Isso não sou eu que tô dizendo Isso é a autoridade da igreja Tá entendendo? Tipo, essa é Porque, veja Quando começou ali Essa discussão Nos primeiros séculos Imagina a quantidade De doidão De padre doidão Que não tinha Tá entendendo? Fazendo todo tipo De coisa Que fazia ritual Não sei o que lá Entendeu? Imagina a quantidade De merda Que não tinha na época Então começou Essa discussão Né? Que é O Instituto Malboro Pode falar um pouco Sobre a heresia Dos donatistas? Instituto Malboro Só uma coisa É Eu não tô falando Sobre a intenção do cara Eu estou falando Sobre atos públicos Do cara Você não pode servir A dois senhores Ao mesmo tempo Você não pode servir A Deus e a Mamon Quem é comunista Quem é comunista Quem é filiado Ao partido comunista Quem é comprometido Militante A grupo comunista Mas ele nunca foi filiado Ao partido comunista Esse é o problema Tipo assim Se o cara chegou lá Só pra comer Se o cara chegou lá Se o cara tá Dentro da igreja Pra comer Ele pode não ter Uma intenção ruim Mas eu não tenho Uma autoridade Pra dizer Que eu não tenho Como julgar O coração dele Agora na hora Que o cara Tem uma militância Específica De serviço A satanás E se ordena Posteriormente Sem nunca se arrepender Aos atos dele É lógico Que a ordenação É nula Esse cara é infiltrado Como é que você vai reconhecer O cara como autoridade espiritual É porque Ele não tem critério É uma ordenação válida É porque Calma É porque Pra você ser considerado Não, calma Aqui a questão É porque é o seguinte Ou a gente Se a gente Entenda Que se eu pegar Esse sentimento Que você tem Que é um sentimento Que eu compartilho Tipo o Padre Lançaleite Eu não vou procurar Receber Como eu é um dele Tá ligado Você vai se confessar com ele Se aconselhar com ele Você vai se confessar Se só tivesse ele ali Eu me confessaria com ele Facilmente Facilmente E eu E a minha confissão Com ele Tá ligado Quanto mais profunda Fosse a insinceridade dele Mais fundo Ele ia terminar No lago de fogo Eu deveria me confessar Com meu pai Que tem autoridade espiritual Sobre mim A nossa A nossa Calma aí Calma aí Eu fico conversando Fim de semana O pai está dormindo Calma aí Vamos precisar O padre estava rompendo Eu confessando Cara Esses dias Eu não sou padre Eu não sou padre Eu estava ouvindo O homem Renato É porque você está olhando Para isso da maneira errada Você está invertendo o negócio Está entendendo Isso é uma garantia Que a igreja é uma mãe Por fazer isso Está entendendo Por ela deixar Que um filho de uma puta De um pedófilo Escroto Filho de uma puta Comunista Está entendendo Tenha a capacidade De ouvir A sua confissão E ministrar o sacramento Da Sim 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 O fato é É pior Esse cara está indo para o inferno Tem papa que está no inferno Entendendo É isso Agora por um Você é um leigo Vamos lá Dante não colocou um monte de papa no inferno Ele não deixou de Ele não pegou E parou de se confessar Porque ele achava Que o padre fulano Ele colocou um bispo lá Ele colocou Colocou alguns papas Entendeu Renato Eu reconheço Que os padres Têm um papel Têm e tiveram um papel fundamental Até o Big Ben As universidades Os padres foram fundamentais Inclusive Mas isso aí Mas isso aí É um termos civilizacionais Eu não estou falando disso Agora Se eu fosse pegar Em termos civilizacionais O padre de Lança-Leita Ele teria que ser extirpado da vida Agora Está entendendo Mas a gente não está falando Em termos institucionais A gente está falando Do ministrado dos sacramentos Que tem a ver Com a salvação da alma Que é um negócio Infinitamente superior A qualquer Governo do mundo Se o mundo Se o mundo cair Nas mãos dos comunistas Entendeu E uma alma Se salve E vai para o céu Essa alma que se salve Vai para o céu Ela ainda vale mais Do que todos esses protestados Perfeito Perfeito Exatamente Renato Mas é mais do que isso Os caras Uma denúncia criminal Porque eu disse que A alma de uma criança Valia mais do que todos os animais Para Deus Os caras meteram Apologia ao crime Porque Não é nem minha opinião Para Deus E me meteram A denúncia De apologia ao crime Apologia ao crime Apologia ao crime Apologia ao matrato Estou ouvindo Você concorda que Até a igreja de Canália Até a igreja de Macedo Tem pessoas salvas Não é isso? Mas Renato Tem gente Com intenção ali Não Renato 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 Veja Se elas estão salvas Elas estão dentro da igreja Entendeu? Mas Renato O cara que está embaixo Do caminhão que entrega lá Ele não quer saber Qual é a denominação Eu acho que o cara Resolva Tudo bem Tudo bem Renato Renato É igreja É igreja Tipo O batismo Por exemplo É um negócio Bastante amplo Tem uma permissividade Muito grande Para quem pode Batizar Ou não Até porque Você está ali Sei lá Uma criança Digamos Você chegou ali E tem uma criança Você teve um caso De uma criança Num 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 parabrisa Num parabrisa Você Renato Três oitão Pode pegar Uma água E se alinhar A intenção da igreja Eu te batizo Em nome de Jesus A vida dessa criança Exato Eu te batizo em nome Do pai Do filho Do Espírito Santo Usar essa forma Renato Tem um batismo Válido Mas por favor É uma coisa Até mais específica Renato Veja como são as coisas O padre Quando está No ato Da comunhão Ele está Em persona Cristo Ele está Tal como A pessoa De Cristo Ali naquele momento E distribuindo O corpo E o sangue De nosso Senhor O padre Júlio Lancelotti Se celebra a missa Até o dia Que sua ordenação Não seja considerada Válida Ele está Distribuindo O corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Para todos aqueles Que estão em sua frente Esse ato A pressupostão Eu acho Que o que Renato Estava O que Renato Estava falando Era justamente É a ordenação Não é isso? Exatamente Eu não sei Que a nossa é onde Eu sei que a nossa é onde Então Quais são os critérios Para se ordenar Um padre? Alguém consegue esclarecer? Você precisa ser batizado? O que mais? A questão é a mesma coisa Do casamento A intenção do casamento A intenção de fraude Prévia Anula o casamento A intenção de fraude Prévia Da ordenação Mas aí não é casamento Mas Renato Para ver o reconhecimento De nulidade O padre Não tem que dar A sentença Formalmente Para mim Já está reconhecido No meu coração Não é reconhecido Para mim não é Aí a gente precisa Aí a gente precisa Aí a gente precisa Aí você vai dizer Que Maduro Goa a eleição Pronto Que a porra é oficial Aí a gente precisa Perguntar aqui Lutero Você No dia de hoje Está feliz Está feliz Está feliz Está feliz Está caralho Eu acho que está feliz Está caralho Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah